Num passado remoto e glorioso, nestes campos gerais do sertão, quis o império assentar valoroso, forte núcleo de um povo cristão. Nas lutas pela liberdade, nas lutas pela liberdade, para atingir tão nobre fim, sempre seguiu com lealdade na frente, que xeramobim. Da fazenda surgiu a cidade, cuja história enaltece e bendiz, o vigor, a bravura, a bondade, dessa gente que Deus quer feliz. Nas lutas pela liberdade, nas lutas pela liberdade, para atingir tão nobre fim, sempre seguiu com lealdade na frente, que xeramobim. Ainda fuja a grandeza de outrora, num brasão de tão alto valor, e bem longe se exaltam lá fora, belos feitos de tanto esplendor. Nas lutas pela liberdade, nas lutas pela liberdade, para atingir tão nobre fim, sempre seguiu com lealdade na frente, que xeramobim. Nesta terra valente, altaneira, de prestígio e renome sem par, uma raça viril sobranceira, a de a glória da pátria elevar. Nas lutas pela liberdade, nas lutas pela liberdade, para atingir tão nobre fim, sempre seguiu com lealdade na frente, que xeramobim.